Olá, amigos do canal Priebus. Sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos mais de mil inscritos no meu canal. Isso é um sinal de prestígio e espero estar colocando para vocês assuntos complexos da medicina de uma maneira mais simples que todos possam entender. Esse próximo vídeo é uma entrevista que foi feita comigo por estudantes do curso de fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Espero que vocês curtam. Se gostarem, deixe seu like, inscreva-se no canal e encaminhe para seus amigos na rede social. Vamos entrevistar o Dr. Wagner Reiter com o tema Home Care. Vou falar um pouco para vocês do histórico dele. Com formação em medicina pela Escola Paulista de Medicina no ano de 1990, em 1994 como cirurgião geral, em 1996 como urologista e em 1998 pela Sociedade Brasileira de Urologia recebeu o título de especialista em urologia. E em 2004 recebeu o título pela Fundação Getúlio Vargas em administração para médicos. Bom, vou falar um pouco para vocês do Home Care, né? Ele teve início nos Estados Unidos, no período pós-guerra, devido aos familiares que precisavam fazer esses cuidados do enfermo em casa. No Brasil, em 1986, foi fundada a primeira fundação de Home Care, que foi focada justamente com o plano de saúde, que viu esse interesse em cima do atendimento domiciliar como uma forma de faturar e ter benefício para si. E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com o Dr. Wagner Heiter hoje. A primeira pergunta que a gente tem para fazer para o doutor é como foi, como é a atuação dele no Home Care. Olá, Tamires. Eu trabalhei com o Home Care numa época da minha vida, quando eu estava terminando a faculdade de medicina, iniciando na carreira como médico, como cirurgião geral. Por cerca de dois anos, eu trabalhei num sistema de UTI aérea, de transporte aéreo de pacientes. E com isso, a gente também fazia atendimento domiciliar em alguns casos. O Home Care é uma coisa interessante. No Brasil, a primeira descrição foi de 1949. Começou mesmo em 1980, mas o interesse maior das empresas seguradoras de saúde foi a partir de 1995, por causa dos custos hospitalares. É muito caro você manter um paciente dentro de um hospital. Pacientes crônicos, pacientes que precisam de cuidados que não são mais tão intensivos, são apenas cuidados paliativos, cuidados de manutenção do paciente. Acaba sendo mais barato tratá-lo em casa do que dentro de uma estrutura hospitalar. Então, com isso, a gente começou a trabalhar com o Home Care. É uma experiência interessante, porque você tem contato não só com o paciente, mas também com a família e o ambiente em que ele vive. Que é uma coisa importante, que às vezes você vê o ambiente em volta do paciente e existe uma influência muito importante. Então, coisas podem acontecer tanto de bom quanto de mal com o paciente, dependendo do que tem em torno dele. E quais seriam as dificuldades e facilidades encontradas nesse atendimento Home Care? Olha, a dificuldade é o deslocamento. Na nossa cidade, é uma cidade como São Paulo, o deslocamento é difícil. Então, você tem que ter uma estrutura que seja pulverizada, porque se você for pensar como uma pessoa única, sozinha, para você prestar esse serviço indo de lá para cá, toma muito tempo. Então, por causa do trânsito, a logística de deslocamento. Se você tem uma estrutura que presta esse tipo de serviço, geralmente ela é descentralizada, justamente para atender facilmente cada local da cidade. A parte interessante é que você tem um contato direto com o paciente dentro da casa dele. Então, você tem um acesso à família, você tem um acesso fácil à família, a família está vendo o seu trabalho, está vendo o cuidado que você está dando para o seu ente querido. Isso é muito importante. E as orientações, porque muitas vezes você passa a orientação dentro de um hospital ou dentro do consultório, e quando chega a informação na casa do paciente, às vezes ela passou por duas, três pessoas, e essa informação pode chegar de uma forma truncada, de uma forma diferente. E na hora que você está lá vendo diretamente o que está acontecendo com o paciente, fica mais fácil a orientação. Mostrar para a família, para a mulher, para a esposa, para o marido ou para os filhos, olha, tem que tomar esse cuidado, está vendo essa pecinha aqui? Não pode acontecer isso, não pode dobrar. Porque às vezes são coisas pequenas que acontecem, mas no ambiente hospitalar você tem profissionais que são habilitados, eles percebem isso rapidamente. Mas dentro da casa do paciente, quem tem que tomar esse cuidado é a família. Você vai lá para prestar um momento de atendimento dentro da casa, mas você não vai estar lá full time o tempo todo. A não ser que ele tenha uma equipe de enfermagem que esteja lá. Mas nem todo home care vai ter uma enfermagem 24 horas por dia. Você pode ter um home care que demande uma estrutura de enfermagem mais adequada, 24 horas por dia, mas você pode ter um home care que vai lá só para fazer uma visita pontual, para ver como o paciente está indo, como ele está evoluindo, se ele está tomando a medicação de uma maneira adequada, se for um paciente que tem cuidados pós-operatórios com drenos, com catéteres, com sondas, se estão sendo manipuladas de uma maneira correta ou não, para o bem-estar do paciente e da própria família. E diante da sua experiência, teria algum caso que se destaque para contar para a gente? Olha, a gente tem vários casos que passam. Na minha área, dentro da urologia, atualmente, a gente faz algumas visitas domiciliares. Os pacientes que são, geralmente, com câncer, pacientes que estão acamados, que não conseguem se deslocar até um hospital, têm dificuldade, às vezes até por causa de alguma fratura, alguma coisa assim, fica muito difícil de movimentar o paciente, sente muitas dores. Então, às vezes, é solicitada a presença do médico nesses ambientes, no ambiente domiciliar. E quando a gente chega para fazer a visita domiciliar, tem a estrutura montada, então você vê o paciente com uma cama hospitalar, às vezes, um cuidado de enfermagem, cuidado de fisioterapia, fisioterapia respiratória, que é muito importante nesses pacientes que ficam acamados por muito tempo, cuidados com sondas. Então, muitas vezes, nós temos que visitar o paciente para ver isso. Recentemente, tive um caso de um amigo até, que estava com câncer de próstata muito avançado, com metástase por todo o corpo, todo o esqueleto, não conseguia movimentar na cama de dor, por causa dos tumores que estavam nos seus ossos, né? E que apresentava várias dificuldades da parte urinária, então teve que ser chamado lá para visitá-lo, avaliá-lo, e foi necessário também a passagem de uma sonda vesical de demora. Então, essa é uma coisa que pode ser feita em ambiente de home care, você não precisa deslocar o paciente para um hospital para passar uma sonda. Se você tem uma estrutura de home care montada, basta você solicitar e a sonda vem junto com o equipamento, com o material necessário, com coletores, com material de encepsia, luva, gases, e é feita a passagem da sonda no próprio leito do paciente. Isso gera menos custo para o sistema. Mas a pessoa que está cuidando em casa tem que ter muita consciência que aquele cuidado é como se fosse dentro de um hospital. Então, tem que ter cuidado com a higiene, cuidado com a limpeza da mão, do local, local de punção, dos catéteres, das sondas, enfim, toda a estrutura como se fosse feita dentro de um hospital. A vantagem que existe nessa parte é que no ambiente domiciliar, as bactérias são bactérias que a gente chama da comunidade. Então, são bactérias normais. Dentro de um ambiente hospitalar, você tem bactérias que são bactérias hospitalares. Então, a resistência bacteriana a antibióticos é diferente dentro de casa e dentro do hospital. Então, se você tem um paciente que está em um regime de home care, se lhe houver uma intercorrência infecciosa, uma pneumonia, uma infecção urinária, geralmente isso é por bactérias que são mais simples, mais fáceis de ser tratadas do que quando ele ficar muito tempo dentro do hospital. Então, às vezes as pessoas até imaginam que é melhor deixar o ente querido, o paciente dentro do hospital, que ele vai estar mais bem cuidado, porque terá toda aquela estrutura em volta dele montada para isso. Mas, às vezes, dentro de casa ele vai ter cuidados melhores e vai ter menos risco se tiver uma infecção, se tiver um problema desse tipo. O paciente que vai para o home care, geralmente é aquele paciente crônico, é aquele paciente que teve um quadro agudo, por exemplo, ele teve um AVC, então ele passou aquele momento agudo que foi necessário o uso de medicamentos, anticoagulantes, às vezes até procedimentos invasivos, exames, enfim, toda uma propedeutica até chegar no tratamento, na estabilização do paciente. Mas, depois que ele atinge esse ponto de estabilização, ele não necessita mais de toda aquela estrutura do ambiente hospitalar, mas ele também não pode ficar em casa simplesmente na cama dele. Ele está naquele meio do caminho entre você ser atendido por um ambiente hospitalar e você ter necessidade de cuidados médicos, mas não tão intensivos. Esse é o paciente que deve ir para o home care. É um paciente que ele vai continuar tendo cuidados, geralmente porque ele está com alguma intercorrência, alguma coisa que seja de ambiente hospitalar, uma sonda, necessidade de um acesso central, de um acesso venoso, ou sonda nasogástrica, mas que não precisa ficar dentro do hospital. E ele acaba sendo encaminhado para o sistema de home care. Isso diminui bastante o custo de todo o sistema. É uma coisa interessante porque não é só a gente pensa nas seguradoras, pensa nos planos de saúde, mas na verdade você tem que pensar na sociedade como um todo, porque todo mundo está pagando essa conta. Na hora que um paciente fica mais tempo dentro de um hospital do que ele deveria, esse custo vai ser dividido por todo mundo. Todo mundo que tem aquele plano, aquele cuidado da saúde, vai ter que pagar essa conta de uma certa maneira. Então os aumentos que existem dentro dos planos de saúde, eles acabam sendo direcionados pelos custos do sistema como um todo. Então se você consegue fazer um sistema funcionar de uma maneira mais barata, custando menos, teoricamente esse custo vai ser passado de uma maneira menos intensiva para aqueles que são os pagantes, que somos nós. E a gente está falando não só do sistema de home care, de planos de saúde, mas você tem que pensar também no SUS, isso também vale para o SUS. Se você deixa um paciente dentro de um hospital, ele está ocupando uma vaga, ele está ocupando aquele profissional que tem que ficar olhando por ele, ele está ocupando o serviço de enfermagem, ele está ocupando medicação, ele está ocupando fisioterapia, ele está ocupando o médico, e às vezes ele não tem essa necessidade. Ele poderia estar fazendo esse tratamento dentro da casa dele. Então o paciente que deve ir para o home care é esse paciente que não tem mais aquela necessidade tão intensa do hospital, mas também não é um paciente para ficar largado em casa sem cuidado nenhum. Então esse é um paciente que seria interessante ser encaminhado para o home care. Obrigada, doutor. Agradecemos pela entrevista. Obrigado a vocês. Espero que tenham um bom trabalho. Sou o doutor Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Pripus, e hoje eu estou aqui atendendo o pessoal numa entrevista muito interessante sobre o assunto de home care. E nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, e nos vemos nas redes sociais. Um abraço.